Música Inspirado na obra, na vida, na carreira do talentoso maestro João Carlos Martins está em cartaz aqui em São Paulo no Teatro Faap, Concertos para João e o Sérgio Hover está aqui do meu lado, ele que fez a criação desse texto, escreveu esse texto que na verdade eu acho que emociona demais quem vem assistir, conhecendo e não conhecendo a trajetória do maestro Obrigada viu Sérgio Imagina, eu que agradeço, eu que agradeço o fato de você falar que emociona, porque foi uma coisa que a gente buscou mesmo Eu confesso que quando eu fui convidado para escrever o texto, quem me convidou foi o produtor, né, Carlos Mambert E o que eu conhecia do maestro é essa coisa do domínio público, assim, que ele foi um pianista, que ele foi um virtuoso, né, no piano um grande pianista de carreira internacional, daí que sofreu o acidente e perdeu o movimento das mãos e estava se reinventando como maestro Era essa informação basicamente que eu tinha, né, daí eu fui atrás, né, eu tive assim relativamente pouco tempo para escrever Mas daí eu fui atrás, eu li duas biografias, ele tem duas biografias publicadas, li essas duas biografias mergulhei nos vídeos dele, que eu via na internet, entrevistas, revi o filme, né, e o engraçado que assim, até ele, o próprio maestro ficou surpreso e tal Eu não conhecia e eu não, e a gente não se conheceu, a gente foi se conhecer quando o texto já estava pronto Faltando um pouquinho para a estreia, né, e até às vezes ele comenta isso, ele falou Poxa vida, eu vim para ver uma peça sem nunca ter conversado com o autor, ele nunca me procurou, né, e mais felizmente ele gostou, abençoou Ele, várias, várias apresentações, ele está aqui no final e brinda o público com alguns números e tal, né Então foi assim, quer dizer, eu me municiei, né, me municiei de informação, né, para escrever essa peça E na verdade eu fiquei muito surpreso com a vida dele, eu acho que assim, se a gente consegue realmente passar alguma emoção Se a gente consegue chegar no coração das pessoas e tal, é porque ele tem uma vida impressionantemente rica Impressionantemente forte, cheia de episódios, né, a gente consegue mostrar alguns no espetáculo, né Mas é uma vida de superação, às vezes ele estava conquistando alguma coisa, vinha alguma coisa, vinha um acontecimento e tirava um acidente Uma cirurgia, sabe assim, então É uma vida com muita adversidade, né, né, uma coisa impressionante E essas adversidades começaram muito cedo, né, ele começou a tocar piano muito cedo, menino ainda Com 12, 13, 14 anos, quer dizer, ele estava entrando na adolescência Já tinha deixado claro que ele não era só mais um pianista, quer dizer, ele já tinha deixado claro que era um gênio Mesmo, né, e daí começou a se especializar na obra do Bach, que é uma coisa que a gente explora bastante, né, no espetáculo E quando ele tinha 20 e poucos anos, 25, 26 anos, quer dizer, ele estava no auge, no auge da carreira internacional Ele já sofre aquele tombo, né, jogando bola, batendo uma bolinha em Nova York e tal, com o time da... com o time da portuguesa Fere um nervo, né, fere um nervo aqui da mão direita, teve que cortar E já começou a perder o movimento na mão direita, quer dizer, com 25, 26 anos Daí ele começa a tocar desesperadamente com a esquerda, daí assim, abusa, né, da esquerda E daí tem um tumor, tem tendinite, começa a perder o movimento da mão esquerda E daí a vida dele foi assim, uma sucessão de cirurgias, repouso, volta a tocar, volta a praticar, dá uma outra complicação E é impressionante, assim, que você vai lendo sobre a vida dele e conversando com ele Teve um momento, acho que teve um momento, que também é um momento que a gente explora bastante na peça Que ele pensou em desistir, que ele falou, olha, deu pra mim, é demais, não tô conseguindo mais tocar E sem tocar, não sei o que fazer da vida Mas daí ele supera esse momento de novo e hoje tá aí, quer dizer, hoje ele é um regente Ele tem trabalho social, ele ensina música pra criança Ele ainda toca, né, pouco, né, assim, pouco que eu digo, não pouco de qualidade, pouco de quantidade Porque ele sente muita dor, né, então ele toca, ele usa umas proteções aqui no punho e tal Mas a música continuou sendo, a música continuou sendo a vida dele E olha, eu acho que hoje, ele tá com 78 anos Eu diria que eu acho que ele trabalha mais do que quando ele era jovem Assim, de concertos, de formação de orquestra E de ensinar música pra crianças carentes, quer dizer A vida dele foi um eterno reinventar, sabe? E eu acho que a gente falou no início que emociona Porque por mais que a gente conheça a história do maestro Assistindo o espetáculo, a gente para e pensa Ele se reinventou, ele se superou, ele conseguiu E isso acaba sendo uma motivação pra plateia, né? Com certeza, sabe? Com certeza Porque eu acho que é um exemplo, né? Eu acho que é um exemplo mesmo O caso dele, acho que é um caso clássico de superação Que às vezes você vê isso em atleta, né? Você, mas é qualquer pessoa, né? Você não precisa, eu acho assim, ser uma figura pública, né? E ele não explora isso Não, né? Não Então eu acho assim, por exemplo Eu conheço, quer dizer Algumas pessoas, né? Agora com essa coisa de rede social, tal De Facebook, de Instagram Algumas pessoas que vieram assistir E que eu mal conhecia, tal Me adicionaram pra falar exatamente isso Falaram, olha, foi bacana Porque eu também tive um Eu também precisei me reinventar Eu também precisei me superar Quer dizer, ninguém entra em detalhe Eu também não tenho liberdade, assim, pra perguntar Mas então você percebe que toca em alguns lugares Muito profundos das pessoas mesmo Assim, um lugar sentimental muito importante Além de ter a vida dele, né? Que hoje é uma figura pública Todo mundo conhece, tal E você vê, por exemplo Nos dias em que ele vem se apresentar Às vezes depois da peça E é uma surpresa A gente não sabe direito quando ele vem Mas às vezes ele avisa que tá vindo, tal Então terminando o espetáculo O elenco avisa que ele tá aí Daí ele entra Ela toca alguma coisa E você percebe o quanto as pessoas Se emocionam, né? Com a figura dele, né? Depois de ver na ficção a história dele Daí entra a pessoa que inspirou essa história Todo mundo fica muito emocionado mesmo, assim E na saída você percebe também Tanto de gente que quer fazer selfie com ele Que abraçar e quer contar coisa, tal Então eu acho que resultou, como você disse no começo mesmo Acho que resultou num espetáculo caloroso, assim, sabe? De troca mesmo De umas experiências de vida, sabe? E você se emociona ainda? Você deve ter, claro, se emocionado muitas vezes Quando escrevi o texto Em decorrência de toda essa trajetória Ainda tem uma emoção você assistir no espetáculo? Eu ainda, olha Quando eu escrevi Eu confesso que eu me emocionei bastante Em dois momentos, assim, né? Numa cena em que ele Diz em que o personagem Que é feito pelo Rodrigo Pandolfo Diz que não tem medo de morrer Porque ele já morreu tantas vezes Com as coisas que aconteceram na vida dele Aquele momento, pra mim É um momento emocionante E no final, né? Também eu acho, assim Em que o personagem tá Tá mais pacificado, assim Que ele tem esse reconhecimento, né? Ele tem esse reconhecimento como regente Mas ele fala Que tudo que ele faz na vida, até hoje É pra poder voltar a tocar piano Ou seja, ele não desistiu Quer dizer Ele ainda quer voltar a tocar piano Como ele sempre tocou Então esse momento Esse momento pra mim É muito emocionante E eu fico emocionado Eu tive a chance de ver duas vezes Com o espetáculo Com o maestro assistindo Né? E ele realmente Ele realmente se emociona Todas as vezes que ele vê Uma vez Ele subiu no palco Pra agradecer Ele não conseguiu E ele começou a chorar E já foi pro piano tocar Então eu me emociono Então eu me emociono Me emociono bastante Ainda me emociono sim Eu acho Gosto muito do elenco Acho que eles fazem com muita Muita propriedade Acho que o Rodrigo Pandolfo Ele tem uma entrega Ele tem uma entrega total Ele se joga de cabeça Nesse Até um dia eu falei assim pra ele Eu falei O Pandolfo Eu tenho a impressão Que quando termina Você tá mais velho Sabe assim Eu vejo você Porque o Pandolfo é um menino Ele tem trinta e poucos anos Né? E daí você vê ele Antes de entrar em cena E daí você vê quando acaba Eu acho que ele jogou Tanta energia no trabalho Que eu falo Meu Parece que você saiu mais velho Parece que o tempo passou Realmente pra você e tal Né? Então eu acho Enfim É um espetáculo Que me dá muita alegria Me dá muita alegria Concertos para João Então está em cartaz Aqui no Teatro FAAP Na Lagoas Número 903 Sessões às sextas E aos sábados Às nove da noite E aos domingos Às seis Obrigada Eu que agradeço Eu agradeço Eu agradeço A força de vocês Você que ama teatro E está curtindo os nossos vídeos Então dá o seu like E se você não é inscrito no canal Se inscreva agora mesmo E clique aí no sininho Pra você receber todas as nossas atualizações Tem vídeos inéditos Todas as terças Quintas e sábados Bora sentar nessa fileira VIP com a gente